Ah, pra falar de bagunça, mago, pra falar de bagunça, TH Vem comigo, porra louca, som pra mala Final de semana, vamos dar um grau nesse som O médio tá bom, o agudo tá bom O médio tá bom, o agudo tá bom O que mexe com a bunda dela, nós já sabe que é o grave quando bate O grave bate, a bunda, bate, o grave bate a bunda O grave bate, a bunda, bate, o grave bate a bunda O grave bate, a bunda, bate, o grave bate, 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 bate Esse é o seu momento Chegou a trilogia da putracia gostosa O grave bate, a bunda, bate, o grave bate, a bunda Bota baixinho que ela vai mostrar o talento dela, Brian Rapaz, que agonia é essa, rapaz? É trilogia, hein? Ô, mago, ô, PH Ó pra ali aquela menina que tá em cima da lancha, pivete Porra, negão, aquela de curtinha tá toda assanhadinha Joga o uísque na bunda dela que ela gosta, que ela gosta É agora, é agora, é agora, oi O grave bate a bunda, bate o grave bate a bunda, bate o grave É papo de virar, esquece, filho O grave bate a bunda, bate o grave bate a bunda, bate o TH no swing Explicando pra novinha como funciona a trilogia Final de semana, vamos dar o grau nesse som O médio tá bom, o agudo tá bom, ok O médio tá bom, o agudo tá O que mexe com a bunda dela, nós já sabe que é o grave quando bate Bate, bate, bate É revoada O grave bate, a bunda bate, o grave bate, a bunda bate O gato bate, a bunda bate, a bunda bate Eu vou ali e volto, sou pra lá